E você aí de casa, você sabe como controlar a raiva? Nem sempre é possível controlar, né gente? Mas perceber os sinais e não sair descontando esse sentimento em todo mundo é fundamental. Esse é o nosso assunto dessa tarde, estou aqui com a terapeuta Sara Valente. Ela vai tirar nossas dúvidas e claro, as dúvidas de vocês de casa também, que vocês podem interagir com a gente através do 459954747. Pode mandar sua pergunta aí pra gente também. Em primeiro lugar, boa tarde Sara. Seja bem-vinda aí o nosso ver mais pra falar um pouquinho de raiva, né? Tudo bem? Olha, eu acho que é um assunto de interesse da galera que está em casa. Boa tarde a todos, boa tarde, Mauro, sempre um prazer. Então, porque eu acho que a gente sentir raiva é normal, né? É natural, assim, desejável, né? Mas demonstrar também, às vezes ela excessivamente, isso aí pode fazer um pouco de diferença na hora de você falar ou do jeito que você vai mostrar isso também, né? Eu acho que antes de mais nada, reconhecer que a raiva é um sentimento humano, né? Faz toda a diferença pra gente poder compreender o que está por trás da raiva e como lidar com ela e também, né? Estar atento a como ela está respingando nas relações importantes do nosso dia a dia. Mas, assim, Sara, qual que seria, então, o meio termo da raiva? Pra as pessoas entenderem ali, porque às vezes a raiva é grande, a raiva é pequena, às vezes nem é tanta raiva, né? Mas como lidar com isso? Não dá nem pra reprimi-la e nem pra explodi-la. A gente precisa conhecer a raiva, checar ela no nosso corpo e entender aonde que ia estar a origem desse sentimento. Porque se é um sentimento, ela é igual uma fumacinha. Por trás dela tem uma necessidade, que é o fogo. Então, compreender o que essa raiva está querendo me sinalizar sobre, às vezes, algo que passou despercebido, uma necessidade que era muito importante e que eu não atendi ou que eu violei a importância que ela tem na minha vida pro meu bem-estar, né? Pro meu conforto, pra minha segurança, pra necessidades que são humanas, universais, pra cada um de nós. Sim, Sara, quais os problemas que podem vir a acontecer nos casos da pessoa não controlar essas crises de raiva ou não entender, ou às vezes ficar com mais raiva e ainda faz outra pessoa ficar com raiva ali também. Como controlar isso? Eu acho que a grande questão que a gente traz sobre a raiva não é reprimir a experiência com ela, mas é começar a entender como que ela está atuando no nosso corpo porque a partir do momento que eu não conheço o que está acontecendo comigo eu também não sei reconhecer as consequências dela não só no plano físico, emocional, mas comportamental também. E a raiva, ela tem a ver muito com questões de proteção dos limites que nos fazem nas relações humanas não violar, às vezes, a nossa integridade física, moral, emocional. E eu acho que esse meio que você falou também vem muito da questão da violência. Uma coisa é a gente experienciar nossos sentimentos conseguir compreender, integrar, processar e devolver pro outro como algo claro, objetivo e consciente. Então, quando a gente não conhece a raiva, ela acaba desenvolvendo dinâmicas e formas de atuação muito desfuncionais e isso acaba sendo a raiz da violência também, né? Mas assim, Sarah, mas também guardar esse sentimento aí chega aquele momento que a gente pode explodir, né? Que daí pode ficar até violento. Então, como de repente aliviar e desabafar sobre essa raiva? É conversando? Tentando conversar. Porque assim, em momentos, não dá nem pra conversar. Só ela tá com tanta raiva. De repente, na hora da raiva, isso também não é o momento pra conversar, né? Isso, você já começou a entrar em contato com um dos grandes recursos. Porque a raiva, cada um sabe processar, elaborar, né? E responder a raiva de forma diferente. Então, se eu não conheço a causa da minha raiva, olha, quase que na maioria das vezes, eu já tô extravasando ela de forma impensada, irracional. Então, o como lidar com isso precisa do processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento dessas habilidades emocionais, que é primeiro, ou pra reconhecer. Porque eu só consigo atuar com alguma coisa se eu reconheço o que ela tá influenciando. Então, ela tá influenciando na minha forma de falar? Ela tá influenciando na minha forma de me posicionar com as pessoas? Quando ela vem, eu luto, eu fujo, eu fico meio em choque. Então, estar consciente como ela está sendo desenvolvida em mim, depois projetada no outro, precisa, às vezes, de um trabalho terapêutico, né? De um trabalho de investir nesses cursos e formações que ajudam a gente a se desenvolver. Porque se a gente for ver, né? Vamos ir um pouquinho pra trás. As primeiras experiências de raiva, elas já estão acontecendo lá na nossa formação embriológica, lá no útero da mãe. Então, toda essa descarga de hormônios que vem através do sangue, né? Via cordão umbilical e em forma de neurotransmissores, elas têm também uma influência na nossa formação estrutural, física e emocional. Então, saber lidar com a raiva, o que a raiva desencadeia no meu cérebro, já começou dessa formação embriológica. E, às vezes, eu não tenho recurso mesmo. Eu não sei lidar com a raiva, eu não sei dar um retorno pras pessoas dissociadamente desse sentimento, ou pra primeira integrei, entendi o que eu tô sentindo, o que é importante pra mim que foi violado, agora eu vou devolver de forma consciente. Então, isso é tudo muito novo da experiência humana, né? É. E, assim, por que a gente tem o costume de descontar a raiva nos outros? Nesses momentos, assim? Justamente porque o sangue ferve, né? E quando o sangue ferve, a gente entra num mecanismo chamado estado de alarme e sequestro pela amígdala cerebral. Então, a amígdala cerebral é uma estrutura lá do sistema límbico, nosso cérebro emocional, que ela tenta ajudar a gente a sobreviver. Então, se eu tô sentindo raiva porque eu tô me sentindo em perigo, ou me sentindo frustrada, ou ameaçada por alguma situação, eu entro nesse mecanismo de proteção, onde a amígdala que manda. Então, ela vai disparar adrenalina, cortisol, pra eu lutar ou fugir daquela situação que eu tô vivendo, né? Que desencadeou, estimulou eu entrar em contato com essa raiva. Agora, o importante é a gente conseguir deixar essa parte inconsciente, né? e mais instintiva passar, que é a amígdala tentando resolver por nós, pra poder acessar a consciência, que a gente chama do neocórtex. E aí sim, ali eu pondero, eu penso, opa, o que que eu vou falar agora? Tá, como que eu senti e como que eu vou responder a essa situação desafiadora que eu tô chegando? E pra isso precisa treinar o cérebro. E a raiva, ela tem pontos positivos também? Muitos. Todos os seres humanos, se a gente for ver, a gente tem um princípio de integridade pra cuidar. Cada um é responsável e autorresponsável pelo seu bem-estar. A partir do momento que a gente cresceu, nos tornamos adultos, essa responsabilidade é nossa. Mas, às vezes, na fase da infância, que a gente precisava dos adultos, nos ajudando a entender esses sentimentos, passar por esse laboratório emocional, humano, né? Às vezes, a gente não teve atenção adequada. Às vezes, não fomos recursados, ensinados com esse processo de inteligência emocional a como achar soluções, a como lidar com os desafios. Então, isso ainda tá uma lacuna em aberto. Então, a fase adulta, ela é uma segunda chance pra gente entender a importância de regular essas emoções. E nas relações, a gente é muito convidado. Então, às vezes, se as pessoas violaram alguma coisa que é importante pra mim. Vamos falar, alguém veio e falou alguma coisa atravessada. Poxa, qual que é o impacto daquilo em mim? Ninguém é causa do que eu tô sentindo. Mas o que a fala daquela pessoa me estimulou que, às vezes, passou desse limiar de respeito, de valorização, de atenção, que pra mim é tão importante que ela precisa saber. Então, eu preciso saber devolver o que aquilo tá impactando o meu bem-estar, né? A minha pessoa. E procurar a causa da raiva, ela também pode ajudar ali durante a crise? Eu falo que tudo que a gente consegue solucionar e lidar, se tiver mais claro pra nós, é muito mais funcional. Então, o que que tá por trás da raiva? Essa é a pergunta. Tem sentimentos, tem necessidades ali desconhecidas. E o laboratório humano, ele também precisa sair daqui. Às vezes, a gente tá vivendo a experiência humana muito no racional, muito no mental. O que que as coisas estão me impactando no nível emocional? Físico, reconhecer a raiva no meu corpo. A gente adoece por conta da raiva, né? Principalmente, a gente sabe hoje que, embriologicamente, lá na formação do feto na barriga da mãe, a raiva, ela já começa a constituir e influenciar o sistema gastrointestinal. Por causa daqueles hormônios neurotransmissores que eu falei, que são estimulados por esse sentimento. E assim, como pode aliviar as consequências da raiva quando a pessoa percebeu que extrapolou, que foi além do limite ali no momento da raiva? O que que ela pode fazer? Entrou na cegueira da raiva, né? O sangue subiu. A gente precisa entrar com recursos de alta empatia. Se acolhe. Você não vai conseguir estar humanamente disponível, né? De forma consciente pra continuar ali resolvendo a sua situação desafiadora se você já entrou nesse estado tão reativo. Então, às vezes, é importante você se afastar um pouquinho. Pede um tempo, né? Sai, muda um pouco do ambiente. Pede pra não falar aquele momento. Falando... Olha, isso tá ainda muito vivo aqui em mim, eu tô processando ainda, só me dá um tempinho. porque a gente tem essa capacidade de manter conexão, né? Engajamento social. Mas, às vezes, quando a raiva tá presente, a gente precisa de um tempo justamente pra não devolver isso de forma irracional. O que tá acontecendo, mas que tá muito tomado aqui em mim. Então, esfria, respira, a gente utiliza muito os recursos da meditação, né? Que é as áreas que eu sou formada e hoje recurso e ajuda as pessoas a se conhecerem nesse processo de treinar o cérebro, né? Nesse processo de inteligência emocional. Então, são recursos valiosíssimos, né? Que nesse momento que não tem como lutar, não tem como fugir e também não dá pra congelar na situação, ganha tempo. Tempo na natureza é uma sobrevivência ainda mais funcional. É, aquele velho ditado conta até 10 ali, respira antes de dar uma voadora, antes de arrumar mais confusão ainda. Mas, ó, pra vocês não ficarem com raiva, vocês sabem que o tempo aqui nosso é curto. Então, eu vou deixar o Insta ali da Sara, vocês podem entrar em contato com ela que eu vi que chegaram algumas perguntas, vocês podem mandar pra ela que ela vai ajudar vocês a não ficar com raiva comigo porque a gente vai conseguir responder todos. Sara, gratidão, obrigada. Venha mais vezes aqui com a gente, tá mãe? Tá bom? Obrigado. Um abraço a todos. Obrigadão. Bom, tem um recadinho pra vocês.